Olá, estamos no ar com mais um Pode Prozear e hoje a gente vai falar sobre sorriso, gente. Tem coisa melhor, né, que ter motivos para sorrir e sorrir com confiança. Para falar hoje sobre facetas de porcelana, eu recebo a doutora Jéssica Galbiati, da Estúdio Oral Gold, que está aqui conosco. Doutora, obrigada pela participação aqui conosco. Vamos falar então sobre facetas? Vamos, Manu, tudo bem. Manu, facetas é a febre do momento, né? Então, e eu queria começar por aí já. Por quê, doutora? Muita gente fala, ah, está na moda, mas não pode ser colocado por moda, né, modismo. Isso, Manu. A gente não pode levar tudo pela onda do pessoal, né? É um modismo, vamos todo mundo colocar as facetas. Não, ela tem a indicação, tem as correções que a gente consegue estar fazendo e realizando da forma adequada. Por isso que a gente começou a abordar nisso, porque antes da gente começar esse bate-papo aqui, eu estava trocando uma ideia com a doutora Jéssica e ela falou para mim que às vezes aparece paciente no consultório querendo trocar, trocar assim, né, colocar a faceta de porcelana e às vezes com um sorriso saudável. E aí o profissional tem que ser profissional, como ela me disse, que muitas vezes faz e fala, não é aconselhável. Isso, Manu. Muitas vezes o paciente vem com os dentes perfeitos e não tem a necessidade de colocar uma faceta de porcelana ali. Então, às vezes com clareamento a gente consegue corrigir, com uma gengivoplastia, você consegue devolver aquele sorriso para o paciente. Então, a gente sempre tem que estar indicando, é aconselho a colocar ou não. Já teve diversas vezes que eu falei, não, não é o tratamento para você. É, mas isso é uma atitude de uma pessoa profissional, porque qualquer outro profissional, né, que não seja ético, ia colocar por colocar e até por uma questão financeira, mas você pensar na saúde do paciente é o principal. Então, vamos lá. Quando é aconselhável colocar a faceta de porcelana? Manu, a faceta de porcelana, o que a gente consegue corrigir com ela? Muitas vezes, uma mordida, criar guias ali para aquele paciente que perdeu quando tem um bruxismo muito severo. Então, o caso de bruxismo é o que mais aparece. Por quê? Os dentes do paciente, ele vai ficando curtinho, conforme ele vai com aquele ato de ranger. Então, a gente vem, entra com as facetas de porcelana, cria uma mordida adequada para esse paciente e devolve também a beleza ali naquele sorriso. Esse é um ponto. Vamos lá. Bati um dente quando criança, fiz um tratamento de canal, meu dente escureceu. A gente consegue entrar com as facetas de porcelana, corrigindo e tampando esse escurecimento. Às vezes, o dente é meio tortinho ali também, com a faceta de porcelana vai conseguir corrigir isso, né? Corrigir também. O dente é um pouquinho tortinho, vamos corrigir. Ah, tentei o clareamento, não clareou, meu dente é muito amarelado. A gente também consegue corrigir nessas facetas. E o mais legal é o quê? Que é um material muito durável, então ele tem uma beleza, a gente consegue trazer uma naturalidade. Ele realmente não escurece? Não. Por isso, muita gente que tem um dente mais escuro acaba optando pela faceta de porcelana, né? Tem alguma faceta de porcelana. Tem algum tipo de... Às vezes, o dente é mais pigmentado e realmente escurece mais? Isso, isso. Tem muitas vezes que a gente tem aquele dente bem escurecido. Entendi. E a faceta de porcelana, o legal dela é que ela não pigmenta, ela não muda de cor. Então, você vai fazer uma faceta de porcelana, ela vai aí durar os seus 15, 20 anos. Entendi. E ela não escurece, ela é bem durabilidade, tem uma durabilidade muito boa. Para colocar, tem que fazer algum desgaste no dente? Um pouco. Antigamente, Manu, a gente via muitos casos de artistas até que postavam aqueles dentes de cachorrinho, como se fossem pequenininhos, todos desgastados. E hoje em dia a gente sabe que não é assim. Então, pequenas correções é feito um mínimo desgaste. Muitos pacientes olham e falam, não, mas não desgastou. Por quê? Porque é um mínimo desgaste. Até porque eu acho, eu não sei se eu estou errada, eu acho que quando começou esse modismo da faceta de porcelana, eram aqueles dentes tipo piano, né? Vamos falar aqui na brincadeira. Aquela coisa enorme, tudo muito branco e tudo igual, né? E aí eu acho que está num caminho mais inverso das pessoas quererem, sim, alguma coisa que vá corrigir um probleminha ou outro e já aproveitar para deixar esteticamente bonito, mas o mais natural possível. Então, talvez por isso, tem que desgastar menos porque o dente não fica tão grande, né? Isso, Manu. Por exemplo, a lente de contato. Ela é super fina. Então, muitas vezes a gente não coloca nem tanto pigmento nessa peça. Por quê? Porque a gente quer que demonstre o pigmento do dente. Do dente, que ele reflete ali naquela capinha. Isso, isso. Então, é onde você consegue trazer uma naturalidade. Você não vai ficar com aquele, ah, colocou lente, vai estar com o dente branco e tudo reto. Não. Não. Muitas vezes a gente nem sabe. Você olha o paciente e você nem sabe que ele tem lente. Isso. E tem uma diferença, falando a lente de contato, tem diferença de lente de contato para faceta de porcelana? Isso. Qual que é a diferença entre as duas? Lente de contato é quando a gente vai fazer uma pequena correção. Uma correção de cor, de tamanho, aumentar um pouquinho. Então, a lente, a gente praticamente é pouquíssimo desgaste. Porque a gente quer mudar pequenas coisas. A faceta é quando a gente precisa um pouquinho mais desse desgaste. Por quê? Precisa esconder um dente escurecido. O dente está muito tortinho. A gente precisa corrigir um pouco mais. Mas a estrutura, para a gente que não entende muito, é basicamente a mesma. É uma capa ali. Isso. Envolvendo o dente. Basicamente a mesma. Que ela vem na frente e pega um pouquinho da parte de trás. Que é para deixar a mordida correta. Entendi. Então, o que muda entre uma e outra é um pouquinho do desgaste. Entendi. Porque um vai ser menor, mais fininho, né? Isso. Doutora, e aí vamos para a questão de, por exemplo, as pessoas que vão escolher, né? Pode ser colocada a faceta ou a lente em qualquer pessoa, de qualquer idade? Claro, desde que já tenha trocado todos os dentes, né? Sim, Manu. Não tem uma indicação de idade, nada. O que a gente faz é toda uma programação. Vamos fazer uma avaliação do caso da mordida em si. Tendo, sim, uma indicação, pode ser colocada em qualquer idade. E qual que é a restrição, depois que se coloca ou não tem? É vida normal? Vida normal, você vai passar o fio dental normal, escovação normal. O que que precisa se ter? É aquele acompanhamento que já deve se ter, mesmo sem a lente. Que é uma limpeza de seis em seis meses ali. A cada seis meses, porque, tá, gente? Não é só pra quem usa a lente ou tem a faceta, não, tá? Todo mundo deve fazer essa limpeza no dentista. A limpeza diária tem que ser feita pelo menos três vezes ao dia, né, doutora? Isso. Mas aí, pra conferir se tá tudo certo. Acontece de dar infiltração. Eu já ouvi muita gente falar disso. Dar infiltração? Manu, a infiltração depende como é feita essa porcelana. Então, quando a gente coloca uma faceta ou uma lente, ela precisa tá bem justinha ao dente. Perfeita ali, ah. Perfeito. Você fazendo com uma adaptação perfeita, muito difícil dar uma infiltração. É, eu conheço pessoas que têm há muitos anos e nunca teve problema nenhum. Nunca teve problema. Então, isso é o quê? A forma técnica que é usar. Como o profissional vai colocar, né? Isso. O profissional, o material que se usa e o pós, né? Porque se a pessoa, às vezes, não vai fazer a manutenção, não vai perceber alguma coisa de errado. Alguma coisa. Suponhamos. Percebemos há seis meses, faz cinco anos que o paciente fez essa lente. Percebemos uma leve infiltração. A gente já consegue ali ajustar. Já preveni. Sem precisar tá trocando essa lente. Entendi. Qual que é a durabilidade de uma faceta ou de uma lente? É a mesma dos dois? É a mesma dos dois. Vamos lá. A faceta ou a lente, ela não pigmenta. Então, você não vai ter um manchamento. Tá. Mesmo com o tempo? Mesmo com o tempo. Tá bom. Ela não tem pigmentação. A durabilidade, vai ali de 15 a 20 anos. Tem pacientes que mais, tem pacientes que menos. Isso vai variar do cuidado que se tem no dia a dia. Porque, por exemplo, é um paciente que adora mastigar a castanha, que adora quebrar as coisas com os dentes, aí não vai... A durabilidade depende por causa disso? Também. Ali a higienização, do dia a dia. É o uso de fio dental, que a gente vê muito. O paciente tá com os dentes lindos. Aí você olha a gengiva, não tá legal. Entendi. Então, é onde a gente tem uma retração de gengiva e tudo mais. Então, tudo vai girar em torno do cuidado do dia a dia do paciente. Para quem tem essa retração gengival, há uma orientação para não se colocar ou não? Não tem essa limitação? Pelo contrário. Tem muitos pacientes que têm os dentes legais, só que tem muita sensibilidade por conta de retração gengival. Entendi. O uso de aparelho, escovação muito forte, apertamento, bruxismo, isso causa uma retração dessa gengiva. Então, a gente vem com a lente recobrindo essa região do dente que é mais sensível. Que sempre dá sensibilidade, né? Eu tenho, já tive até que fazer uma cirurgia e vira e mexe me dá essa sensibilidade nos dentes mesmo. Isso. E muito provavelmente por causa do meu bruxismo e do uso de aparelho que provoca também, Que provoca também. Aí a lente vai proteger, porque não adianta, né? Você acha que é porque, ah, eu tomei o suco de limão e eu fiz um clareamento? Não, nem faço. Justamente porque eu não dou conta o clareamento. Mas vira e mexe tem a sensibilidade. Então, a lente vai proteger. Ela protege. Então, muitos casos de pacientes, eles vão, colocam resina, resina, não dá certo. Não adianta. A gente vem, entra com essa lente, encapa aquele dente na região que está mais sensível, o que traz o maior conforto. Você falou da questão da resina. A diferença entre a faceta de resina e a faceta de porcelana é, claro, tem a questão de valores também, mas a durabilidade, né? A durabilidade, Manu. A faceta de resina, hoje em dia, ela está bem na moda ali. É feito, bem feito, é muito legal também, tá? Mas a durabilidade entre uma e a outra de porcelana, a gente consegue um tempo maior. Por isso que ela é um pouco mais cara. Por isso que ela é um pouco mais cara. Na verdade, é um investimento, né, doutora? Porque depender não é um sorriso que você vai ter ali para o resto da vida. O que eu sempre falo para os pacientes, Manu, autoestima muda a sua vida. Muda no emprego, muda num relacionamento, muda em tudo. E você olhar no espelho e o sorriso, ele traz muita diferença para o paciente. E muitas vezes eu sempre falo, a gente gasta valores em várias coisas, compra coisas desnecessárias e o sorriso está ali. Sorriso, a mastigação, tudo está envolvido, né? E isso é muito importante da gente falar, porque às vezes a pessoa vai lá e compra, igual você falou, compra maquiagem, mexe no cabelo, mexe isso, mexe naquilo. Mas o sorriso, eu não sei se é porque eu sou tão apaixonada por sorrisos bonitos, né? A pessoa parece que sorri com vontade, né? De verdade. Então, assim, você cuidar do seu sorriso faz toda a diferença. Vai influenciar na vida toda, né? Tudo, Manu. A gente vê pessoas, assim, pacientes, o olhar muda. Quando ele está no início, a gente tira as fotos do paciente do antes e do depois. Você vê o brilho no olhar do paciente totalmente diferente. Totalmente. Doutora, para quem vai fazer uma faceta, por exemplo, às vezes a pessoa está nos acompanhando agora e fala, ah, eu tenho vontade, eu preciso, eu estou muito insatisfeito e tal. Qual que é, claro que a gente não dá para detalhar tudo, mas um passo a passo ali para preparação. Primeira coisa, a gente entra na saúde bucal. Se tem que fazer alguma restauração, parte de limpeza, se é necessário um clareamento. Suponhamos, vamos desgastar pouquíssimo, que é uma lente. A gente faz um clareamento antes e vem com essas facetas ali depois. Então, faz essa parte primeiro. Depois, em três sessões, a gente consegue resolver. Que faz o molde, o planejamento do paciente. Depois a gente coloca um test drive, que a gente chama, que é um mock-up, para o paciente ter a ideia do tamanho, do formato daquele dente e a finalização. E aí, esse mock-up, a pessoa fica com esse dente ali e vai acostumando. Gostei, não gostei. Isso não é definitivo, né? Dá para fazer o ajuste para depois fabricar a lente. Isso mesmo, Manu. Ele vai ter ali a ideia de como vai ficar. Se é naquele tamanho, naquele formato, se ele quer mais arredondado. Porque a lente, ela não tem um tamanho, uma cor estabelecida. Não. Quero mais clarinho, quero mais escuro, quero mais amarelado. Dependendo da idade do paciente. Então, a gente consegue... Isso é importante da gente falar. Quando ela fala da questão de que não tem nada estabelecido e quando eu brinco com o termo fabricar. Mas é isso, né? É fabricar aquilo personalizado para o dente, para o sorriso. Não adianta eu, Manuela, querer chegar e ter um dente, sei lá, gigantesco na minha boca, que é pequena. Não vai ficar proporcional. Então, é de acordo com a estrutura de cada paciente. Isso, com a estrutura, tamanho, formato de rosto e o que o paciente está querendo representar ali. Então, a gente sempre bate um papo bem legal para entender o que o paciente espera daquele tratamento. Porque muitos pacientes, às vezes, ali na casa dos 50, 60 anos, doutora, eu não quero muito branco. Eu não quero que alguém me olhe e fale... E falar, tem lente. Tem lente. Tem gente que não gosta. E a gente consegue trazer essa naturalidade. Ai, que bacana isso, né? Dá para dar uma rejuvenescida também, né? Porque o sorriso até rejuvenesce, tá, gente? Faz isso também, né? Muda muito. Muda muito. Então, quem quiser colocar, quem estiver preocupado, pode conferir com a equipe da Oral Gold, que vai ser muito bem orientado lá sobre o melhor caminho. Isso, Manu. E os nossos casos, a gente faz todos personalizados, de acordo com o que o paciente espera. Então, a gente não tem um padrão estabelecido, muito branco, muito quadrado e é daquele jeito. Não. Então, a gente sempre bate um papo legal e entende o que o paciente espera. Esse cuidado é fundamental, né, gente? É por isso que torna a Oral Gold, né? Esse novo conceito de odontologia aqui de Goiânia. Doutora Jéssica, muito obrigada pelo bate-papo. Ficaria aqui, eu adoro falar sobre isso, gente. Vocês sabem disso, né? Sobre saúde, sobre sorriso. É tão bom a gente falar sobre autoestima. Mas o nosso papo fica por aqui. Depois a gente tem mais encontros. Obrigada. Obrigada, Manu. Esse foi o nosso Pod Proziar de hoje. Tchau. 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 Tchau.